Ei, Polly, senta aqui com a gente. Eu tava indo pegar uma coisa na cantina. É, dá lá. Ei, eu já te falei que aqui não. Ei, que culpa que eu tenho se meu namorado é muito gato e eu não consigo resistir. Eu vou indo, depois a gente fala. Fala, Eric. Então, tava conversando com a Song, você consegue ficar depois de aula pra gente fazer o trabalho de história? Ela super topou. Ih, eu não sei não. Tem todo aquele negócio que o meu pai... Eu sei que seu pai te proibiu de me ver fora da escola, mas pelo que eu sei, a gente ainda tá dentro da escola. E a Song vai estar junto também. Bom, tudo bem. Eu vou falar com ele, mas antes eu tenho que decidir o que que eu vou pegar. Eu já tô confusa. Pera, o que que você tá fazendo? Aqui, ó, resolvido. Era isso que você ia escolher, né? Ai, como você sabe? É, porque você sempre faz isso. Você chega aqui, fica a meia hora escolhendo alguma coisa e no final sempre faz isso. Você me conhece mesmo. E aí, eu falei pra ela que era pra ela ter sido chamada, né? João! Oi, eu tô prestando atenção. É, você falou que era pra ter chamado? Não.